Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço! Minha artilharia é do Carioca, eu sei que você tem mais um jogo pra tentar reverter essa situação. Vai ficar essa briga? Nada, nada. Eu quero ser campeão, sempre falei isso. Eu acho que a gente tá se adaptando muito bem aqui no Flamengo, as coisas estão correndo como a gente queria. Então a gente espera continuar assim e domingo que vem, com muita umidade, muito trabalho, ser campeão. Gabriel, mas na prática, na sua opinião, o que é que muda com a Rascaeta em campo? A gente tem jogadores de muita qualidade, é difícil a gente falar o que ganha e o que perde. Eu acho que os dois têm características diferentes. Eu acho que a Rascaeta é um cara mais agudo, um cara que segura mais a bola, mas também tem uma qualidade que não precisa ser falada. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que criar opções, jogar de maneira diferente, vários jogos e confundir o adversário que é quem ganha somente a gente. Gabriel, pelo número de opções que o Flamengo tem, de jogadores mesmo, é normal um cara que de repente é um medalhão, é um cara que, enfim, é uma estrela ficar no banco? Eu acho que acontece. Eu acho que eu já fiquei também quando eu cheguei, o Bruno ficou, o Rascaeta ficou. Eu acho que ele também não pensa nisso, nós não pensamos nisso, pensamos somente no Flamengo e bem. Quando ele entrou ele foi super bem, deu uma arrancada de que eu brinquei com ele que o velhinho está bem ainda. Então eu acho que a gente tem que continuar assim, todos jogando em prol do Flamengo e domingo mais um grande jogo. Gabriel, qual a tranquilidade que essa diferença de gols dá para vocês também? Nenhuma. Eu acho que a gente tem mais um jogo domingo contra uma grande equipe. Talvez seja um pouco mais difícil do que foi hoje, mas também vamos jogar em casa com a nossa torcida, que a gente vai estar lotada do estádio. Mas a respeito da equipe deles, trabalhar bem durante a semana, para domingo que vem chegar muito bem no jogo. Gabriel, o que você sentiu com essa final Flamengo e Vasco, né? Na tua carreira agora, essa primeira final, decisão Flamengo e Vasco. Como é que é se sentir isso dentro do campo? Muito bom, muito bonito. Dois grandes times, duas grandes torcidas. Eu acho que foi um espetáculo muito bom para quem veio de fora. A gente também se divertiu muito em jogar, foi muito bom. E a gente espera que domingo seja mais um grande jogo e a gente possa sair campeão.